Com o intuito de auxiliar os microempreendedores de TAPES, o SEBRAE, em parceria com a Prefeitura Municipal, promoveu nesta semana o curso de Gestão Financeira na Medida, ministrado pela consultora em Finanças, Marilene Kruger. O curso serve como auxílio para o microempreendedor visualizar a saúde financeira de sua empresa, para, a partir daí, tomar decisões claras sobre o futuro da empresa. O curso, que teve duração de cinco dias, abordou temas como o caixa de sua empresa, fluxo de caixa, demonstrativos de resultados identificando lucro, análise dos indicadores de resultado e formação do preço de venda, e contou com participantes de vários segmentos do comércio TAPES, padarias, desenvolvedores de sites, estéticas automotivas, oficinas, advogados e também participantes que aproveitaram a oportunidade para atualizar seus conhecimentos e agregar a seu currículo.